Oi, meu nome é Fernanda, eu sou analista de comunicação da Votorantim Cimentos e hoje eu vou mostrar para vocês como a VC transforma os uniformes antigos dos nossos empregados e empregadas em novas peças. Esse projeto dá um novo significado para esses tecidos que antes eram descartados, além de gerar renda para mulheres costureiras. Esse é o Use e Reuse VC. Vem comigo conhecer! Para mostrar os bastidores dessa iniciativa, eu estou na Costurando Sonhos Brasil, uma associação de costureiras na comunidade de Paraisópolis, São Paulo. Aqui, várias mulheres costureiras se unem para tornar esse e outros projetos um grande sucesso. Hoje, vamos acompanhar a produção de uma bolsa que será comprada pela VC para presentear públicos estratégicos. Oi, eu sou Priscila Alvarenga, gerente de transformação social da Votorantim Cimentos e hoje eu vou contar um pouquinho para vocês do Use e Reuse, um projeto que tem unido a questão do upcycling, ou seja, o reaproveitamento de uma forma criativa de um produto que ia virar resíduo. Nós estamos transformando um potencial impacto negativo com a geração de resíduos em uma solução positiva de geração de renda através do uso, ou seja, o upcycling dos nossos uniformes. A bolsa está ficando linda, né? Agora, eu apresento para vocês a Sueli, que é cofundadora da Costurando Sonhos e vai compartilhar com a gente a importância dessa parceria com as empresas. Costurando Sonhos, ele nasce ali em 2017. A gente teve uma ocorrência de violência doméstica com uma jovem usuária de droga. Quando ela estava com uma criança, um bebê de cola apanharam os dois. Então, a partir desse momento, a gente ficou se perguntando, eu e a Nilde, o que a gente poderia fazer para ajudar as mulheres. E resolvemos empoderar as mulheres através da capacitação profissional e da geração de renda. E tem um desenvolvimento muito importante que a gente ama fazer, que é o reuso de uniformes. Então, as empresas que têm os seus uniformes, elas nos contratam e a gente desenvolve produtos a partir daquele uniforme que estava parado e que estava sem uso. E esse é o resultado final. Bolsa nova e ressignificada, pronta para cumprir o seu papel. E nós, muito orgulhosos de mais uma entrega. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto